Essa música é a música mais linda que eu já ouvi em toda a minha vida Vamos cantar assim, vai Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração Confessar que ainda estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco, louco por você Tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar...